Encalhei, pessoal Já tá tarde já, ó O dia tá reclamando ali Encalhei a mercadoria, não tá vendendo E o que que a gente faz Quando não tá vendendo? Baixa o preço Daí não vende, baixa o preço mais Aí chega um cara Que vende três caras, a gente vende cinco, seis Pra ele Outro que quer comprar oito, ele leva dez, doze A gente empurra junto, bota mais barato Pra ele levar Porque se não vender A gente perde Então a gente colocando barato pra ele Ele consegue vender mais barato Lá no ponto de venda dele também Então ele consegue botar pra fora também E o consumidor Se dá bem Nessa daí Mas aqui quem se dá mal, na verdade É o produtor, quem produziu, na verdade Tem dia que é assim mesmo Não tá vendendo Muita guaiaba na pedra Maduro não vende nem Vinte e cinco reais Só o frete pra chegar até aqui É cinco reais cada volume A caixa faz de dois, três Dois, cinquenta Às vezes até mais de três Ainda tem a porcentagem do vendedor Que é faz de dez por cento Então Tem dia que dá ruim mesmo Hoje eu vou ficar até tarde Garrou, feio Tá ruim Não só pra mim Mas pra todo mundo O mercado tá cheio De mercadoria hoje